Fala minha gente querida, tudo bem com vocês? Forte abraço, viu? Você que ainda não me conhece, meu nome é Edvaldo Pereira e você está no canal Vim Pro Sítio, viu? É um prazer, é uma alegria muito grande estar gravando esse vídeo pra vocês, atualizando como estão as coisas aqui e repartindo com vocês a minha felicidade, a minha alegria a respeito do que Deus através de vocês está fazendo com a família do seu Pedro. Não é isso? Eu vou fazer essa prestação de conta já já pra vocês, de quanto falta pra gente comprar a casinha pro Pedro. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês. Pra você que de repente tá chegando aí agora e você ainda não entende o vídeo do que que tá acontecendo, esse é o primeiro vídeo que eu tô te assistindo, você vai entender agora, ok? Desde já quero avisar pra você que o meu WhatsApp está na descrição do vídeo, assim como no primeiro comentário. Os dados bancários pra você continuar aí fazendo a sua doação, de repente você que ainda não doou, você quer doar. E o WhatsApp é pra eu te passar a chave Pix, porque não há capacidade de copiar ela na descrição do vídeo, ok? Já que é uma chave aleatória, então você liga pra mim, eu te atendo muito bem, mando uma mensagem aí eu passo a chave Pix pra você contribuir pelo Pix. Viu minha gente? Acompanha aí esse vídeo rapidinho pra você entender a história do Pedro, agricultor. Pessoal, esse é o Pedro, agricultor. Um rapaz muito trabalhador na nossa região, como eu já falei em outros vídeos, cujo recurso só tem os braços, viu? Então ele presta serviço na nossa região, há muita gente pra levar o alimento pra dentro da casa dele, pra alimentar a sua família. Muito trabalhador e veio até minha casa contar um pouco da situação dele. De repente, como é que tá a sua situação? A casa lá tá caindo. Tá caindo? A casa tá caindo e é de taipa, né? É de taipa, né? É de taipa, é. E tô sem condições. Sem condições de fazer, né? Ou ajeitar. É, nunca pôde trocar as paredes de taipa, né? Nunca pôde, não. Nunca pôde. Nunca pôde, né? E o remédio nunca doaça nem outro. Oh, meu Deus. A realidade, né? Exatamente. E o recurso... Já me deu tanto desgosto que eu já parei. Não vou consertar mais, não. Porque você terminou... Termina de um, coisa nem outro. Baixa nem outro. Então, pessoal, descemos até Rainha Isabel pra conhecer a real história da família do Pedro. Não teve como não se emocionar em ver aquela situação, né? Ver a casa de um agricultor que trabalha tanto e quando chega do serviço, não poder repousar seguro, não poder descansar, vendo ao ponto da casa cair por cima dele e ele não ter a quem pedir socorro, a quem pedir uma ajuda. E isso, na verdade, mexeu muito com o nosso coração. Então, resolvei, resolvi junto com os amigos, pedir ajuda, né? A vocês pra gente tirar aquela família que tava correndo risco de vida naquele local. E graças a Deus, com a ajuda de vocês, de Deus, primeiramente, dos amigos, a gente conseguimos, nós conseguimos tirar aquela família de lá, daquele sufoco, daquele local de perigo. E aí, levamos a mudança junto com eles, alugamos uma casinha, colocamos ele no local seguro, junto com a família, até que Deus abençoe as doações completas pra gente comprar uma casinha pra seu Pedro, que tá aí. E essa é a casinha, pessoal, que, com fé em Deus, com a ajuda de vocês, nós vamos comprar e vamos dar esse presente pra essa família que tanto sofreu na vida e que nunca teve direito a um ladinho, a uma moradia segura. Vocês viram aí, né, quem não tinha acompanhado um pouco aí da trajetória do seu Pedro, agricultor, né, vocês viram aí como... o que aconteceu na vida dele, né? A história deles completa, daquela família, tá no canal Vem pro Cite, os outros vídeos gravados, se você quiser assistir completa a história. Mas o quanto Deus tem sido generoso, né, com aquela família que tem abençoado grandemente através de vocês. Não é isso, minha gente? Então, eu queria falar pra vocês que, assim como eu prometi pra vocês, está atualizando os dados da conta pra vocês, tudo direitinho aqui, da movimentação, do que tem chegado. Eu vou fazer isso agora pra vocês, mas eu queria demais agradecer aqui. A gente caiu no campo, como eu falei pra vocês, todo mundo dando uma força. Eu e o Gilberto caímos na estrada mesmo pra falar com os amigos, pra ligar pras pessoas. O Diego também dando aquela força. Eu junto com vocês, né, que eu quero agradecer demais. Rainha Isabel, Bom Conselho, Lagoa de São José, toda a região de Bom Conselho tem se movido pra estar ajudando. Infelizmente, a gente não pode falar no nome das pessoas, porque são muitas, gente. A gente ia fazer um pecado muito grande cometer, né, que ia deixar alguém de fora. Então, de uma maneira, a gente agradece geral a todos. Que Papai do Céu esteja vendo cada um de vocês aí que está fazendo a sua contribuição. não importa o valor pelaquela família. Viu, minha gente? Então, agradecer demais os corações das pessoas a gente ter batido nas portas dos empresários, dos agricultores, das donas de casa. Nossa, todo mundo disposto a ajudar. E o pessoal ajudando aqui, a gente correndo, chegando o dinheiro na conta. E eu vou atualizar pra vocês agora. Viu, minha gente? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. quem lembra aqui da última vez que eu atualizei quanto estava a nossa conta? Quem lembra aí? Pessoal, da última vez que a gente atualizou pra vocês, estava o valor de 15.854,64 centavos. Viu? É o valor que estava, que eu falei pra vocês, ó. Estava esse valor aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui. Estão vendo, ó? Estava esse valor, minha gente? E agora, com as bênçãos de Deus, com a nossa correria, falando com os amigos, com a correria de vocês aí, fazendo as doações, eu vou mostrar pra vocês quanta gente já teve. Pra glória de Deus, minha gente, tá mais perto. Você sabe que o valor da casa é 30 mil reais, não é isso? Quem assistiu o último vídeo, se eu baixar do seu Pedro, viu tudo direitinho. Então, hoje, o que se encontra na nossa conta é isso daqui, ó. Graças a Deus, minha gente, ó. Que bênção. Estão vendo aí? Esse valor aí, ó. Vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e seis e noventa e três centavos, viu? Deixa eu conferir aqui. Vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e seis e noventa e três centavos, ó. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, ó. Tá vendo? Minha gente, é o seguinte. Eu fico tão emocionado porque eu vejo que a nossa batalha, suas orações, quem se envolveu nessa causa tá vendo que tá chegando perto do desfecho disso daí, que é a gente comprar aquela casinha, aquela bênção pra seu Pedro, não é isso? Então, eu peço mais uma vez a vocês pra... pra 30 mil, vocês sabem que... tá mais perto, não é isso? Então, peço a você que não contribuiu ainda. Se desejar, contribua pra gente chegar logo, viu? Faz o seguinte, ó. Um real vale a pena. Vale a pena investir. É o investimento que você tá fazendo porque quem dá o pobre empresta a Deus, não é isso? E com certeza não vai te fazer falta. Ó, liga pra mim, entra em contato, pega meu Pix, que eu tô aqui. Pega meu Pix, não. Então, pega a chave Pix comigo, eu te passo. Se você quer depositar através dos dados bancários, já tá na descrição, tá no primeiro comentário. Ah, Eduardo, mas eu gosto de Pix. Entra em contato comigo, que eu te passo a chave Pix, dessa conta aqui, pra já já a gente chegar aos 30 mil e a gente fazer uma festa lá na entrega daquela casa, não é isso? Minha gente, o vídeo de hoje era esse atualizando vocês. Só isso. Eu somente agradecer a cada um, viu? O que seria aquela família sem o nosso carinho, sem o nosso apoio, sem Deus, sem vocês, e uma prova que a gente tá chegando perto, minha gente, de um objetivo. Viu? Um grande abraço. Aguarda aí que eu vou trazer novas atualizações e eu acredito. Eu já quero voltar aqui com esses 30 mil fechadinho pra gente descê-la pra realizada, entregar a chave. Sim, a casa é documentada, viu? Terreninho lá, tudo tem documento. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. O Pedro assinando a documentação dele e a gente entregando a chave e fazendo essa oferta e agradecendo a todo mundo. Valeu, minha gente. Forte abraço do coração aqui desse amigo de vocês. Em nome do meu amigo Gilberto, que também tá nessa batalha. em nome de Diego também que tá nessa batalha. Em nome de todos que estão envolvidos aqui nessa guerra que a gente tá já vencendo. Valeu, minha gente. Aguardo a contribuição. Aguardo o WhatsApp de vocês pra gente chegar aos 30 mil reais. Tchau. Tchau.